Fala pessoal, sou o Bob Marques e galera, hoje vocês vão me acompanhar numa trip legalzinha Eu vou dar um rolê com dois amigos meus, o Danilo Preto e o Danilo Branco Então ligue aí que hoje o rolêzinho vai ser da hora Bom, fiz um café da manhã legal, fiz um pão na chapa, umas bolachinhas aqui e um chocolate quente Agora vou tomar um café da manhã porque o rolê hoje vai ser tenso Bom pessoal, a gente já tá aqui indo lá pro nosso rolê, saiu o Danilo Branco A gente tá indo ali buscar o Danilo Preto agora e logo mais filmagem muito louca aí pra vocês E aí pessoal, chegou o Danilo Preto aqui com nós, tá fazendo esse rolêzinho aí, então acompanha nós no rolê e vamo nessa Pessoal, a gente tá chegando na primeira paradinha aqui, deixa eu tentar alguma coisa aqui, desenrola alguma coisa pra comer ou não Bom, chegou na primeira paradinha aqui e logo mais a gente continua Com o estilo de Vitu, ver se a gente chega nesse feirão aí, encontrar uma passagem pra tomar que estão tentando desenrolar aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, atualizando vocês, a gente chegou aqui no Shopping Parque Dom Pedro. A gente vai ver esse feirão aí, qual é que é. Dar uma volta aqui e mostrar um pouco da cidade pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí pessoal, a gente conseguiu comprar aqui o que a gente veio fazer. A gente tá saindo agora daqui de Campinas, do Shopping, então voltando pra São Paulo. Vou pegar mais ou mais imagens voltando aí. Eu espero que vocês curtem, não esqueçam de deixar o like pra eu trazer novas trips pra vocês e vamos nessa. Uoah! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma